Deus fez os peixinhos para o rio e o mar Deus fez os peixinhos e os pôs a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Um é pequenino, o outro é grandalhão Um é magricelo, o outro é gorduchão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Comem minhoquinhas, farelos de pão Fogem ligeirinhos do seu tubarão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Deus fez os peixinhos para o rio e o mar Deus fez os peixinhos e os pôs a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Um é pequenino, o outro é grandalhão Um é magricelo, o outro é grandalhão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Comem minhoquinhas, farelos de pão Fogem ligeirinhos do seu tubarão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são